Olá, estamos de volta à sua casa, mais uma vez, levando o programa Sintonia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das crenças religiosas e o que essas crenças religiosas possam de alguma forma interferir na vida de cada um de nós. Temos participado de alguns encontros interreligiosos com pastores, com monges, com padres, rabinos, sheiks, alguns outros espíritas e nós chegamos à conclusão de que o conteúdo das religiões é praticamente o mesmo. O que modifica um pouquinho, e muito pouco, é a forma como este conteúdo é ensinado, é pregado, é nos mostrado. Enfim, nós procuramos dividir as religiões em dois grandes grupos, as religiões orientais e as religiões de origem ocidental. As religiões orientais, de uma forma geral, e aqui no Brasil a que mais cresceu, a que mais aparece é o budismo, dentro das religiões orientais, nós temos um modelo religioso totalmente antropocêntrico, o homem o centro da religião, o homem como responsável pela religião, o homem como o modelo sobre o qual a religião transita. As religiões ocidentais, por outro lado, elas são teocêntricas, elas têm Deus como centro religioso, Deus como responsável por tudo que nos acontece. Mas é um fato interessante com o mundo moderno, o mundo da tecnologia, as religiões antropocêntricas, de uma forma geral, abandonaram Deus. Abandonaram o modelo de que Deus é o único pai, o pai poderoso, o pai justo, bom e generoso. E as religiões que são teocêntricas mercantilizaram Deus, fizeram de Deus uma mercadoria de consumo. Hoje, nós temos até algumas religiões que usam o teocentrismo light. Não existe nada de concretude neste pai maravilhoso, neste Deus bom, justo e generoso. O que existe é um Deus vendável, é um Deus comercializado, é um Deus que passa a ser pertencente a uma economia de mercado, e não um Deus de coração, um Deus de virtude, um Deus que realmente é o nosso querido e amado pai. Tanto é verdade o que nós estamos dizendo, que hoje existem crenças religiosas, dogmas religiosos, que se baseiam em quê? Infelizmente, temos que dizer, em doações, em música, teatro, numa religião que não tem nada de concreto do ponto de vista de evangelização. Isso nos deixa extremamente preocupados. Muitos perguntam que futuro, que país estamos deixando para os nossos filhos. Mas eu até inverteria esta premissa. Eu queria saber que filhos nós estamos deixando para este mundo e para este país. Filhos que não têm uma religião de base, que não têm religiosidade, que não têm espiritualidade. Óbvio que toda e qualquer religião leva ao pai, toda e qualquer religião leva a Deus. Mas de que forma este Deus está sendo reconhecidamente por cada um de nós, de uma forma paterna, de uma forma materna? Eu tenho me preocupado demais com isso. E nos encontros interreligiosos, eu tenho dito que mais do que respeitar estes dogmas religiosos, essas crenças religiosas, nós temos que nos preocupar em acabar com essas crenças religiosas que nos levam ao materialismo, que nos levam ao distanciamento do evangelho, que nos levam ao distanciamento do que os grandes mestres e profetas trouxeram a nós há tantos milhares de anos. Nós já estudamos um pouquinho da obra do nosso querido, maravilhoso Hermes Trimegistos, que há cinco milhares e tantos anos atrás nos trouxeram os ensinamentos através do Caibalion. A obra fantástica que os grandes filósofos da antiguidade nos trouxeram, Sócrates, Platão, Aristóteles. As obras que Siddhartha Gautama, nosso querido Buda, nos trouxe. Obra que se baseia nas causas e razões do sofrimento humano. As obras de Mestre Jesus, as obras de Profeta Muhammad, a Torá do nosso querido Moisés, que no Monte Sinai a recebeu nas mãos do Pai. E veja só o que é pregado hoje. O que é pregado hoje nessas religiões, o distanciamento de umas para com as outras. Eu diria que hoje os religiosos conseguiram um fato inédito. Eles conseguiram ser inimigos íntimos dentro da mesma religião. Hoje nós vemos padres que não ajudam padres, pastores que não ajudam pastores, pentecostais contra neopentecostais, determinados ramos do islamismo contra outros irmãos muçulmanos, judeus ortodoxos brigando com judeus não ortodoxos, espíritas detonando com a casa espírita de algum outro amigo, de algum outro colega, de crença, de dogma, de formação religiosa. Para que isto? Aonde nós estamos chegando? Aonde nós queremos chegar? Para onde estamos caminhando? Eu diria que hoje temos que nos respeitar, não por sermos religiosos, mas por sermos irmãos. Temos que nos respeitar porque somos filhos do mesmo Pai. Nós temos que sim terminar com essas barreiras e simplesmente experienciar a única religião do mundo que com certeza sobrará no mundo moderno, que é a religião do amor. A religião da caridade, a religião da solidariedade, a religião da fraternidade, a religião da verdadeira liberdade. Enquanto nós estivermos pregando cada um a sua religião, enquanto nós estivermos vestindo a camisa do nosso time, brigando pelas nossas razões, nós com certeza estaremos cada vez mais nos distanciando daquilo que todos os mestres e todos os profetas pregaram, que é o amor. O amor universal, o amor cósmico, esse amor crístico, esse amor que vem da própria natureza. E nós, homens, estamos de alguma forma ou de certa forma nos distanciando de tudo isso. Portanto, hoje, pare para pensar, pense, discuta com seus irmãos de crença, discuta com seus familiares, discuta com seu cônjuge, marido, esposa, com seus filhos, o que fazer da religião que cada um de nós prega, segue. Caminha junto uns com os outros, mas caminha de mãos dadas, não se afastando daquilo que o Pai nos ensinou. Jesus nos trouxe a máxima do amar ao próximo como a si mesmo. Mas todos os mestres e profetas que antes dele estiveram em nosso planeta, falaram exatamente a mesma coisa, talvez de uma outra forma, ou trouxeram a mensagem num outro formato. Mas, basicamente, todos eles pregam o amor. O amor entre cada um de nós, o amor entre irmãos, o amor intra-religioso, o amor inter-religioso. Vamos, hoje, fazer um balanço. O que foi nossa vidinha religiosa até o dia de hoje? O que ela pode melhorar de hoje para frente? O que podemos fazer para melhorar a relação da gente com o próprio líder religioso de onde nós frequentamos? Chegar para o padre, discuta com ele a sua posição. Ninguém é melhor do que ninguém. Chegue para o pastor, converse com o pastor. Chegue para o monge, o sheik, o rabino, o espírita, o umbandista, o hinduísta. Não importa. Discuta com eles. Procure levar a ciência para dentro da sua religião. Procure usar a fé raciocinada como um mecanismo de defesa para a sua própria saúde física, psíquica e mental. Procure, de uma certa forma, encontrar a partícula divina que existe dentro de cada um de nós. Jesus foi muito claro. Muito claro. Nós somos luzes. Nós somos deuses. Façamos com que este Deus interior renasça. Hoje. Hoje é o dia. Não deixe para amanhã. Fiquem com Deus.